Bom, e assim chegamos ao final deste curso. Gostaria de te parabenizar por ter concluído ele, também agradecer a paciência e a atenção, agradecer por ter escolhido esse curso, dizer que a gente passou por desde conceitos básicos do Power Apps, Microsoft Apex, que é uma linguagem relativamente nova, então se você sentiu em algum momento ali uma certa dificuldade, não se sinta acanhado, porque nesse momento tem muitas pessoas com dificuldades, com dúvidas acerca das funções da linguagem de programação, porém você está aprendendo em um momento que muita gente está buscando aprender, então esse é o momento ideal para você conseguir dar aquela guinada na sua carreira ou até na questão de conhecimento, dependendo de qual que é o seu objetivo. E se você ficou com alguma dúvida referente ao Power Apps, ao Power Apex, eu gostaria de te convidar a acessar as minhas redes, então tem o meu canal no YouTube, onde tem diversos vídeos gratuitos, vídeo-aulas gratuitas, tanto de Power Apps quanto de outras soluções, Power BI, Power Automate, Power Virtual Agents e outras ferramentas, inclusive tem um curso gratuito, um mini curso gratuito de Power Apps, que lá a gente meio que coloca mais a mão na massa, que foi bastante fundamento, mas lá a gente constrói uma solução, uma solução simples de cadastro, então ele é gratuito, está lá disponível. Também tem o meu Telegram, está disponível para tirar dúvidas, se você tem dúvidas, tanto eu quanto os membros do grupo poderão te ajudar, ok? E o meu LinkedIn, que para a gente se manter próximo numa conexão, ok? E eu também consegui acompanhar a evolução de vocês, assim como vocês acompanharem a minha evolução, eu estou em constante evolução, e também queria dizer que esse curso, ele dá uma boa base para você tentar aí uma certificação da Microsoft, no caso, eu tenho a certificação do Power Platform Fundamentals, então você também pode estudar para essa certificação, isso vai ajudar no seu currículo, isso vai te colocar numa vitrine diferenciada, ok? E eu quero pedir encarecidamente para você avaliar este curso, se você gostou ou se não gostou, deixa seu feedback, vai ser muito importante para mim, até para a construção de eventuais cursos posteriores a esse. Novamente gostaria de agradecer, espero que eu tenha contribuído para o seu desenvolvimento profissional, eu vou ficando por aqui, até a próxima! E até a próxima!